Oi, gente! E aí, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer uma das maiores fábricas de chocolates aqui na Suíça, a Nestlé. E a maior novidade é que ela está contratando. Sim, isso mesmo. Se você pensa em trabalhar aqui na Suíça, vem comigo. Vamos juntos para a tela do meu computador e eu vou mostrar para vocês o passo a passo para que você possa se candidatar a uma vaga de emprego em uma das maiores fábricas de chocolate do mundo. Nestlé. Beijo! E aí, tudo bem com vocês? Nós vamos preparar o seu currículo e encaminhar para algumas empresas aqui na Suíça, em Portugal e Itália. Para participar deste processo de seleção, basta que você entre em contato conosco que nós vamos ensinar, vamos explicar o passo a passo para você que está buscando um trabalho aqui na Europa. Vem falar comigo, tá? O link do meu WhatsApp, da WhatsApp da Mala Cheia Viagem, vai estar aqui abaixo no primeiro comentário fixado. Entendeu? Agora vamos à tela do meu computador. Olha, gente, aqui eu estou no site da Nestlé. Como vocês podem ver, há várias vagas de emprego em vários cantões da Suíça. Olha, e aqui, olha, clicando, aqui são algumas vagas disponíveis e clicando aqui, tá? É onde vocês podem se candidatar. Aí vai abrir uma outra página, aí vocês vão preencher os dados, tá? Aqui está em português, tá bom? E aqui abaixo, vocês podem ver as vagas nas empresas, não só na Nestlé, como na Nespresso. Aqui tem a Nestlé, a Nespresso, Nestlé. E vocês vão baixando, tá? Até encontrar a vaga que realmente vocês se encaixam. O que é mais importante, olha, eu achei aqui, olha, para começar, operador. Operador de produção, que é o que, para nós, né, brasileiros que não temos muita experiência, buscamos dentro de uma fábrica, operador de produção. Então, nessa fábrica, aqui no caso a Nestlé, está precisando de operador de produção. Então, o que vocês têm que fazer? Se candidatar. E outra coisa aqui, ó, gente, vocês podem falar com uma operadora virtual que recruta, assistente de recrutamento. Ela está falando em português, então vocês podem clicar e tirar qualquer dúvida, caso exista. Deu para entender direitinho, tá? Olha, então, cinco páginas, vocês podem ir navegando e buscando uma vaga para vocês trabalharem. Olha, a Nespresso e a Nestlé, tá? Então, vale a pena entrar no site, futucar, 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 até conseguir um trabalho, né? Já está na hora de você trabalhar, tá bom? Nestlé. Então, como vocês viram, trabalho aí, tá? O que é importante agora vocês ter um pouquinho de atenção e de cuidado é quanto ao currículo. O currículo de vocês, a carta de apresentação de vocês tem que ser muito bem elaborada, tá? Vocês têm que chamar a atenção da empresa para o seu currículo. Porque assim como você vai haver outros currículos, ou melhor, assim como o seu vai haver outros currículos. E você tem que se destacar ao enviar o seu currículo. O seu currículo tem que chamar a atenção da empresa. Então, como eu falei anteriormente, para isso nós temos hoje na agência, hoje no canal, esse serviço. Vamos buscar um trabalho para você. Então, você viu mais ou menos que há em vaga, há em trabalho. O mais importante de tudo isso é você saber onde buscar. Porque muitas vezes você é um bom profissional, tá? Pode se candidatar a uma vaga de emprego aqui na Suíça, ou em Portugal, ou na Itália. E não sabe por onde começar. Então, é por isso que você precisa da nossa assistência, da nossa ajuda, para que você possa iniciar a sua vida profissional aqui na Europa. Então, não se esqueça. Todas as informações vão estar aqui abaixo, no primeiro comentário fixado. E eu tenho certeza que juntos vamos encontrar o melhor trabalho para você aqui na Europa. Então, se você tiver alguma dúvida, não se esqueça. Fala com a Mônica, fala comigo, tá? Ou aqui, ou no Instagram, tá bom? Então, eu espero por vocês. Boa sorte. Estamos juntos. Juntos nós, brasileiros. Vamos despradar a Europa. Ou não. Um beijaço. Tchau. Se inscreva no canal, não? Um beijinho. Tchau, gente. Tchau, tchau.